Bem-vindos à Cozinha do Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um brownie vegano e sem glúten, bem chocolatudo. Vem ver! Esse é um brownie vegano e sem glúten, que leva um ingrediente inusitado. Mas não deixe ele te enganar, porque fica muito delicioso. Esse ingrediente é o feijão preto. Sim, gente, eu sei, feijão preto. Quem imaginou que o feijão preto ia virar um brownie maravilhoso? Eu vi essa receita em vários lugares, pipocando no Instagram e em alguns sites, e eu adaptei então pra minha versão. E o melhor de tudo é que ele é muito, muito fácil de fazer. A gente vai precisar cozinhar o feijão preto numa água, obviamente, sem o sal, tá, gente? Então você vai cozinhar exclusivamente pra fazer o teu brownie numa água como você cozinha o feijão normal. Eu aqui em casa uso uma panela elétrica, então eu coloco uma medida de feijão pra duas medidas de água. A gente vai precisar de duas xícaras de feijão cozido, tá? Então você cozinha o feijão, depois você vai medir as duas xícaras com ele cozido e vai colocar no liquidificador. Oito colheres de açúcar de coco. E aqui você também pode substituir por outro adoçante da sua preferência. Pode ser adoçante, pode ser açúcar convencional, pode ser alguma fruta seca. Fica a teu critério. Só que aí é óbvio que as medidas não vão ser as mesmas. Você vai ter que experimentar pra chegar na medida ideal, caso você for fazer alguma substituição. Também coloquei dois copos de aveia em flocos grossos. Duas colheres de sopa de fermento. Dez colheres de sopa de cacau em pó. E duas xícaras de leite. Eu tô usando o leite de arroz. E aí um parêntese, só pra contar que o Theo ficou me enchendo o saco, porque ele falou que ia ser um brownie de arroz e feijão. Então a gente vai bater tudo isso no liquidificador muito bem, até ficar um creme bem espesso e bem homogêneo. Depois a gente vai colocar numa assadeira, de preferência uma assadeira quadrada ou retangular. E aí eu usei uma assadeira de silicone, que fica muito mais fácil na hora de desenformar. E aí a gente vai colocar no forno a mais ou menos 170 graus, até que crie uma casquinha e que você faça o teste do palito e que ele saia sequinho. No forno aqui de casa, levou mais ou menos uma hora a uma hora e dez. Aí vai depender do seu forno aí. E aí, tá pronto! E aí, o que você achou dessa receita? Me conta aqui embaixo nos comentários e aproveita pra dar um joinha nesse vídeo se você gostou. Porque isso me ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal e assim a gente espalha ainda mais a mensagem do verenismo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijão e até mais! Um beijão e até mais! Um beijão e até mais! Um beijão e até mais!